Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em Tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em Ti, Senhor, lindo demais. Filho eterno e santo, homem como nós, Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trinta com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, Tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em Tuas mãos seguras, minha vida guardará. Eu não temerei o mal, Tu me livrarás e no Teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti, Filho salvador, eu espero em Ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes ao mar do pé. E por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará? Amém. Amém. Cristo, irmão, a paz invade o coração. Vossa presença se faz sentir, humildemente venho pedir. Lubrificai, Senhor, as minhas mãos. Santificai, Senhor, meu coração. Minhas angústias acalmareis, deixando em mim, Senhor, a vossa paz. Amém. 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 Cristo, irmão, a paz invade meu coração, vossa presença se faz sentir, humildemente venho pedir. Purificai, Senhor, as minhas mãos, santificai, Senhor, meu coração. Minhas angústias acalmareis, deixando em mim, Senhor, a vossa paz. Minhas angústias acalmareis, deixando em mim, Senhor, a paz invade meu coração. Com seus raios no infinito, toda a natureza se alegra e aqui dentro nasce a vida. Me entrego a Deus, como é bonito. Vejo em tudo a imensidão do teu amor, do teu querer. Tu criaste maravilhas, mas no homem vens viver. Eu quero agradecer. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia amanhecer. Lembro da manhã que já se foi. Sinto o perfume das flores. No meu peito nasce o amor. Ouço o corjear do passarinho. Ouço o corjear do passarinho. Sinto de Deus o seu carinho. E rendo a ele meu louvor. Sentir suas graças e suas bênçãos no coração. É comovente. É comovente. Quero contar para o irmão. Que teu amor é diferente. Está na gente. Está na gente. Obrigado, meu Senhor, por tudo isso acontecer. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia amanhecer. Que eu posso ver. Amém. Amém. Maria. 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 Nossa mãe. Maria. Ensine-nos a amar. Com você, amor. Ensine-nos a humildade. Seu jeito de nos falar. Seu jeito de nos falar. Nos leve a fazer tudo. Aquilo que Jesus manda. Maria. Maria. Nossa mãe. Maria. Maria. Ensine-nos a amar. Como você, amor. Ensine-nos a rezar. Querendo simplicidade. Espaça com as crianças. Viver na santidade. Maria. 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 Nossa mãe. Maria. 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 Ensine-nos a amar. Maria. Como você, amor. Maria. Cheia de graça. e graça, fé e amor. Ensine-nos a escutar. As palavras de nosso Senhor. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vem sinistro, meu irmão. Vem sinistro, meu irmão. Que é bem profundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vem sinistro, meu irmão. Que é bem profundo. Sal com sal. Vai dar sal mora. Mas coloque o sal na massa. Ai, o salvo, o salvo. Sal com sal Vai dar salmoura Mas coloque o sal na massa Arça e coisa boa Pra que que serve o sal Se não salvar Pra que que serve a luz Se não iluminar Se creio em Jesus Onde verá Este mundo com a fé E a luz do meu amar Sal com sal Vai dar salmoura Mas coloque o sal na massa Arça e coisa boa Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Pense nisso meu irmão Que é bem profundo Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Pense nisso meu irmão Que é bem profundo Sal com sal Sal com sal Vai dar salmoura Mas coloque o sal na massa Arça e coisa boa Sal com sal Vai dar salmoura Vai dar salmoura Mas coloque o sal na massa Mais a coisa boa Sal com sal Sal com sal Sal com sal Sal com sal Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Quero te dar a paz Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Na flor vejo manifestar O poder da criação Nos teus lápis Eu vejo estar O sorriso de um irmão Toda vez que te abraço E aperto a tua mão Sinto o poder O poder do amor Dentro do meu coração Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Deus é Pai Nos protege Cristo é Filho E salvação Santo Espírito Consolador Na trindade Somos irmãos Do meu Senhor Te abraço E aperto A tua mão Sinto forte O poder do amor Dentro do meu coração Toda vez que te abraço E aperto A tua mão Sinto forte Sinto forte O poder do amor Dentro do meu coração Eu quero Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Com muito amor Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Com muito amor O Senhor O Senhor Mexe e remexe O profundo Do meu ser Jesus me transforma Por dentro E por fora O Senhor Me faz crescer O Senhor O Senhor Mexe e remexe O profundo Do meu ser Jesus me transforma Por dentro E por fora O Senhor Me faz crescer Beleza Infinita Verdade Com Ele Eu quero ficar Com Ele Eu serei Mais feliz Eu serei Fiel Ao que Ele Falar Com Ele Eu serei Mais feliz Eu serei Fiel Ao que Ele Falar O Senhor Mexe e remexe O profundo Do meu ser Jesus me transforma Por dentro E por fora O Senhor O Senhor Me faz crescer Um dia Eu me sigo Amor Palavra Que nos faz viver Deixe que eu esteja presente em você Sem mim nada se pode fazer Deixe que eu esteja presente em você Sem mim nada se pode fazer Deixe que eu esteja presente em você Sem mim nada se pode fazer Deixe que eu esteja presente em você Sem mim nada se pode fazer Preciosas são as horas Na presença de Jesus Comunhão preciosa Da minha alma com a luz Da minha alma com a luz Os cuidados deste mundo Nunca podem me abalar Pois é Ele meu abrigo Nele posso confiar Ele vive Ele vive Ele vive E presente Aqui está Ele vive Ele vive Ele vive E presente E presente E aqui Aqui está Descansa Ele vive Ele vive E presente E aqui Ele vive Ele vive E presente E aqui E aqui está Ele vive Descansa Em Jesus vem repousar Vitaliza e anima Minhas forças pra lutar Ele é um vencedor A vitória quer me dar Só me pede e crê somente Que em socorro Ele virá Ele vive, Ele vive E presente aqui está Ele vive, Ele vive E presente aqui está Ele vive, Ele vive, Ele vive Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu povo Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu povo Vem Espírito Santo 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 Vem Espírito Santo, manda teu povo, dá-nos teu poder Vem Espírito Santo, és promessa divina Vem revela-nos sempre a vontade do Pai Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo Manda teu povo, dá-nos teu poder És a fonte do amor, és o sopro da vida Tudo santo e ricas na cruz do Senhor Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo Manda teu povo, dá-nos teu poder Vem Espírito Santo Deus enviou seu Filho amado Para morrer no meu mundo Na cruz pagou os meus pecados Mas o seu lucro vazio está Porque Ele vive, porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu pensei que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Vivo está Um dia eu vou cruzar os rios E verei então um céu E verei que há Em plena glória Vitorioso Vive, reina O meu Jesus Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Vivo está Vivo está E me julia E me julia A CIDADE NO BRASIL 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 Deixe o nascer ao pôr do sol Seja louvado o nome do Senhor Deixe o nascer ao pôr do sol Seja louvado o nome do Senhor Jesus Seja louvado o nome do Senhor Deixe o nascer ao pôr do sol Deixe o nascer ao pôr do sol Em meu coração Quero mergulhar Quero mergulhar nas profundezas Do Espírito de Deus E descobri suas riquezas Em meu coração E descobrir suas riquezas Em meu coração É tão lindo Tão simples Brisa leve Tão suave Doce espírito Santo de Deus Tão suave É tão lindo Tão simples Brisa leve Brisa leve Tão suave Brisa leve Doce espírito Santo de Deus Tão suave Tão suave Tão suave Tão suave Tão suave Tão suave tudミ Tão suave Tão suave Tão suave A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém chama Ele me ama Ele me conduz E me quer feliz Ele fala Só escuto Para o mundo E o que Ele me diz Vem me seguir Que eu caminho junto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita sim Porém ao acabar Junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom É bom Ele quer Ele quer Uma resposta Todo dia De você É difícil A caminhar E por isso Ele lhe estende a mão Vem me seguir Vem me seguir Que eu caminho Junto com você Ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Só por mim Por mim Vem me seguir Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita sim Porém ao acabar Junto com você Junto com você Você vai entender Porque é bom É bom Ser Vem me seguir Eu gostei Porque é o chi Eu gostei Eu gostei Pra caminhada Meu Senhor, despojou-se de si, sendo Deus Se fez homem, se entregou e morreu numa cruz Meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos Se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor Meu Senhor, que tudo criou por amor Não foi recebido pelo povo seu Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe aos cruéis Que não sabem que matam o Filho de Deus Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor Meu Senhor, cumpriu a promessa nos deu O Espírito Santo da parte de Deus Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Deus Meu rei, meu rei, meu bom pastor Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor Eu te amo, sou louco de amor por ti Tão grande és meu Deus Tão grande és meu Pai Bondade sem fim Amor sem igual Fizeste a promessa De jamais me deixar Se nunca me abandonas Deus fiel será Fizeste a promessa De jamais me deixar Se nunca me abandonas Deus fiel será Tão grande és meu Deus Tão grande és meu Deus Tão grande és meu Pai Com relação Se nunca me abandonas Se nunca me abandonas E se nunca me abandonas De jamais me deixar Fizeste a promessa De jamais me deixar Se nunca me abandonas Deus fiel será Existe um poço No meio do deserto O povo passa perto Da sede a reclamar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Se tu soubesse Quem pode dar-te a vida Seria dissolvida A mágoa mais cruel Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Sim, eu quero Que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim o seu furo Sim, eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar Guiado por Tua mão Em Tua lei Em Tua luz, Senhor Esta terra Os astros O seu tão em paz Esta flor Ação feliz que fez Não sentirão Não poderão Jamais viver Esta vida Ação Que Deus nos dá Sim, eu quero Que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim o seu furo Sim, eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar Guiado por Tua mão Em Tua lei Em Tua luz, Senhor Em minha alma Cheia do amor de Deus Palpitando a mesma vida divinal A um resgredor secreto Do infinito ser A um profundo germinar De eternidade Sim, eu quero Que a luz de Deus Que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim o seu furo Sim, eu quero Sim, eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar Guiado por Tua mão Em Tua lei Em Tua luz, Senhor Quando eu sou o sol A transmitir a luz E meu ser É o tempo Onde habita Deus Todo o céu Está presente Dentro em mim Envolvendo-me Na vida e no calor Sim, eu quero Que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim O seu furo Sim, eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar Guiado por Tua mão Em Tua lei Em Tua luz, Senhor Esta vida nova Comunhão com Deus No batismo Aquele dia Eu recebi Vai aumentando Sempre vai Me transformando Até que Cristo Seja pronto Eu viver Sim, eu quero Que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim O seu furo Sim, eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar Guiado por Tua mão Em Tua lei Em Tua luz, Senhor A caminhar A caminhar Música S Amém. Amém.